A sopa são preparações super fáceis de serem feitas, além de muito nutritivas, por ser quente é um tipo de preparação que nos dá um certo conforto. O ideal é que a refeição, para ela ser uma opção para estar muito presente na nossa rotina, ela contemple alguns nutrientes principais. Então, é interessante sempre ter uma fonte proteica. Então, pode ser lá um cogumelo, pode ser quinoa, pode ser tofu, pode ser um queijo magro. E é interessante que para a base da sopa seja feita sempre um caldo de legumes. Nesse caldo a gente pode colocar vários temperos, temperos que cada um goste mais, seja lá cebola, alho, ervas, o tomilho, dá um sabor muito especial para a base dessa sopa. É interessante colocar sempre uma raiz, porque de certa forma você está colocando um valor calórico ali, uma fonte de carboidrato que é importante para o nosso corpo. São alimentos de fácil digestão para a noite e escolher pelo menos aí uns dois ou três tipos de legumes diferentes. Então, essa sopa que eu trouxe hoje, ela tem na base dela batata, cenoura, abobrinha e chuchu. O interessante também é a gente sempre deixar, se a pessoa gosta de uma sopa mais cremosa ou batida como essa que eu trouxe aqui, alguns pedaços para acrescentar no final. É interessante que a gente tenha pedaços para poder mastigar. A mastigação, ela promove mais saciedade. Então, até mesmo a sopa, é importante que a gente leve pelo menos uns 15, 20 minutos para consumi-la bem devagar. E é uma refeição muito leve, indicada para a noite. E o esvaziamento gás ficou muito rápido. Então, pessoal, essa é a dica de hoje sobre sopas. Espero que vocês tenham gostado. E o que vocês tenham gostado?